Em 1893, um cara lá dos Estados Unidos estava navegando indo para a Índia, quando se deparou com uma ilha. Aí, de acordo com a pesquisa que ele fez lá, ele viu que ninguém clamava aquela ilha. Então, ele teve a brilhante ideia de clamar para ele mesmo e criar o seu próprio país, o Principado de Trinidade, com ele como ditador militar príncipe do país. Obviamente, ninguém deu muita bola para esse cara, e esse quase país não deu muito certo. O interessante é que esse país foi declarado em território brasileiro. Pois é, essa ilha faz parte do Brasil. E esse é um exemplo de um país, ou quase país, que foi criado em território brasileiro, mas tem bem mais. Então, aqui vai cinco países, ou quase países, que provavelmente você não conhece, e surgiram aqui no Brasil, e não deram muito certo. Vamos ver se você conhece todos. E fica até o final, porque o último é um dos meus favoritos. Alô, alô, YouTube! O caso do Principado de Trinidade, eu já comentei sobre ele naquele último vídeo sobre países extintos desconhecidos. Dá uma olhada se você não viu esse vídeo ainda. Aliás, aproveita e vê se você não é inscrito no canal. E se inscreve. É de graça, e é um gesto muito simples que mega ajuda o canal e o meu trabalho independente. E a nossa meta esse ano é chegar a um milhão de inscritos. Cada gesto simples super ajuda. Beleza, vamos lá. Número 1, União de Jeová. Esse não foi tanto uma tentativa de criar um país independente, e sim mais um Estado brasileiro. Mas ele foi um movimento um pouco parecido com o do Antônio Conselheiro, lá em Canudos. Ele aconteceu lá na região da Serra dos Aimorés. Essa região, ela fica na fronteira entre o Espírito Santo e Minas Gerais. E na época, os dois brigavam por esse local. E não tinha um consenso. Alguns grupos indígenas habitaram essa região, mas depois eles foram exterminados. E a área acabou ficando abandonada por um tempo. Até que alguns poceiros foram pra lá aos poucos e começaram a fazer suas fazendinhas. Aí acabou chegando os fazendeiros de verdade, aqueles caras que compraram as terras. E começaram a brigar, querendo expulsar os poceiros. Até que chegou um cara bem religioso, chamado Udelino Alves de Matos. E ele trabalhou lá no local como professor. Ele acabou se aliando com os poceiros. E tinha a ideia de distribuir a terra entre eles. Como o local era meio abandonado, né? Também não sabia, não era claro, quem que você tinha que ir pra reclamar e resolver os problemas. Frustrado, Udelino decidiu criar um outro estado. O Estado União de Jeová. Tinha até uma sede lá numa fazenda. Esse movimento criou uma comunidade religiosa meio independente. Que lembra bastante, como eu falei, da Guerra dos Canudos. Que merecia estar nessa lista aqui. Só não coloquei porque é bem conhecido. Mas logo depois, chegou a polícia. A maioria do Espírito Santo. E junto com os fazendeiros, eles conseguiriam expulsar e acabar com a ideia de Udelino. Que fugiu pra um outro estado. Número 2. Revolta de Ribeirãozinho. Algumas pessoas, ainda hoje, acham que o Brasil tinha que voltar a ser uma monarquia. Como na época de Dom Pedro I e II. Lá no começo do século passado, um pessoal até tentou trazer a monarquia de volta. Só que funcionou em uma cidade só. Foi lá em Taquaritinga. Que na época se chamava Ribeirãozinho. Tinha um grupo de caras que queria muito restaurar a monarquia no Brasil. E eles começaram a planejar. Então o que eles fizeram? Eles se armaram. Foram lá na delegacia. Renderam. E tomaram conta da cidade. Foi então que eles declararam a monarquia do Brasil. Com Dom Luís de Orleans, de Bragança, como imperador. A ideia era fazer com que outras cidades em voltas também aderissem a esse movimento e tomasse conta da cidade. Aí ia crescendo aos poucos aos poucos até realmente restaurar a monarquia. Só que quando eles mandaram telégrafos pra outras cidades, falando que eles conseguiram, eles viram que ninguém fez. Somente uma outra cidade lá. E o governo do Brasil até tirou sarro deles. Então foi aí que, depois de um dia, a monarquia acabou. De novo. Só que lá em Ribeirãozinho. Indo de cidadezinhas isoladas pra um dos maiores possíveis países que teria surgido aqui. E surpreendentemente não é tanto comentado nas escolas. Número 3. A Confederação do Equador. Muita gente conhece, mas a Revolução Pernambucana, lá de 1817, no período colonial do Brasil. Foi o último movimento que quis se separar de Portugal, pra instalar uma república aqui no Brasil. Antes do Brasil virar independente. Ele também é conhecido como a Revolução dos Padres. E daí que vem a bandeira do Estado de Pernambuco hoje. Só que você sabia que essa revolução, ela não acabou em 1817. Ela na verdade preparou o palco pra, em 1924, tentarem de novo criar um país independente. Quando declararam a Confederação do Equador. Muitos dos mesmos caras que fizeram a Revolução Pernambucana alguns anos antes, quando teve a independência do Brasil, conversaram com o Dom Pedro I. e eles combinaram que iam fazer uma Constituição lá, todo mundo junto, bonitinha e legal. Mas, Dom Pedro I rejeitou a Constituição que eles fizeram. E escreveu a dele, que dava bastante poder pro Imperador. O pessoal lá de Recife não gostou disso. Então começou a se revoltar de novo. O Imperador foi tentar resolver isso. Mas aí começou uma Guerra Civil lá em Portugal. Então ele acabou chamando as tropas imperiais pra defender o Rio de Janeiro. porque ele tava com medo de ter um ataque lá. Sem tropas imperiais, eles puderam declarar essa confederação mais de boa. Com as mesmas províncias fazendo parte dessa nova república. Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e o Ceará. E dessa vez, eles também tentaram juntar a Bahia, Maranhão e até o Pará. Mas esse país não conseguiu durar muito não. Pouco tempo depois, Dom Pedro I conseguiu mandar suas tropas, que foram lá e acabaram com a confederação. E como castigo, eles tiraram esse grande pedaço de Pernambuco, que primeiro eles deram pra Minas Gerais, mas acabou fazendo parte da Bahia. Imagina se esse país tivesse continuado. Não só teria dois países com o nome Equador aqui na América do Sul, como o segundo falaria português e potencialmente poderia ser bem grande. Falando em grandeza, vamos agora pro segundo maior estado do Brasil, que é tão grande que chega a ser o tamanho de um país como Angola. O Pará. De lá que vem o número 4, o estado do Grão-Pará. Nossa, sempre quando eu aprendia sobre a história do Brasil, a colonização dos portugueses, eu e muitas pessoas sempre imaginava o Brasil sendo uma colônia só, né? Uma coisa mais unificada aqui. Mas na verdade, por grande parte do tempo, as partes do norte do Brasil eram consideradas com outro governo diferente do resto do Brasil. Basicamente a sua própria colônia. Sim, era tudo colônia dos portugueses, mas as cidades principais eram tão longe uma das outras, que eles resolveram separar em duas administrações diferentes. Dois estados. O estado do Brasil, que vinha do nordeste até o sul, e o estado do Maranhão, que era basicamente o norte todo. Pra eles, era muito mais fácil reportar direto pra Portugal do que pro vice-reinado do Brasil. No começo, a capital do estado do Maranhão era lá em São Luís, e englobava o que hoje é o Maranhão, Pará, e toda a região da Amazônia, com Amazonas, Rondônia e Amapá. Com o tempo, o Pará foi ficando mais importante, sendo a porta de entrada pro Amazonas. Tanto que mais tarde eles mudaram o nome de estado do Maranhão e Grão-Pará, e depois estado do Grão-Pará em Maranhão, e aí mudaram a capital pra Belém, pra finalmente separarem, tirando o Maranhão, virando o estado do Grão-Pará e Rio Negro. E foi assim, gente, por séculos, somente muito tempo depois, quando o Brasil ficou mais importante, que eles decidiram juntar tudo, lá em 1774. Apesar que, pra alguns historiadores, o Grão-Pará continuava reportando direto pra Portugal, mas isso é bastante debatido. De qualquer maneira, por serem mais próximos a Portugal, muitos não aceitaram a independência do Brasil, quando chegou lá em 1822. Somente um ano depois que surgiu o Império Brasileiro, que eles mandaram forças lá pra juntar tudo e criar uma província do Império, a província do Grão-Pará. O pessoal de lá tinha uma mistura daqueles que queriam ficar com o Brasil, aqueles que queriam voltar a ser parte de Portugal, e também aqueles que queriam ser independentes. E muitos desses separatistas que queriam ser independentes, alguns anos depois, acabaram inspirando uma revolta que ficou conhecida como Cabanagem. Essa revolta foi liderada por alguns grupos da elite, que queriam se separar, e também teve apoio de muita gente da população, especialmente índios e pardos. Muitos de lá se sentiam esquecidos do resto do Brasil. Eles estavam muito longe da capital e tinham muita pobreza lá. Então, no dia 5 de janeiro de 1835, um grupo invadiu o palácio do governo do Grão-Pará e acabaram matando o governador da província, cortando a união deles com o resto do Brasil. Mas essa revolta, como vocês devem imaginar, não durou muito tempo, e ela foi reprimida pelo governo regencial, que foi lá e massacrou muita gente. Tem muito pra falar desse estado, ou até quase país, que não dá pra falar numa parte de um vídeo só. Então eu deixei alguns links aqui embaixo, se vocês quiserem explorar mais. Por último, o caso que eu achei mais engraçado, vamos voltar a ser pequenos, lá pra República de Manhaçu. Em Minas Gerais, tem um município chamado Manhaçu. Lá em 1890, tinha um cara que morava lá, e se achava bem importante, o Coronel Serafim da Costa. Na cidade, ele ficou conhecido, trabalhando como coletor de impostos, até que depois ele foi promovido a delegado. Aí, em 1892, ele foi eleito prefeito de São Lourenço do Manhaçu. Legal. Quatro anos depois, ele foi tentar se reeleger. Só que, pra surpresa dele, ele perdeu pra um padre. Ele ficou indignado, falando que houve fraude. Ele foi lá reclamar pro governador do estado, de Minas, que não deu muita bola. Mega bravo, ele votou pra Manhaçu, e quase foi preso, ou chegou a ser preso, ele tinha matado um cara lá. Só que ele conversou com o delegado, ficou amiguinho dele, e conversou com outros 800 homens, convencendo eles de cercar a cidade, não deixando ninguém entrar, nem sair. É aí que ele declarou a independência do Brasil, criando a República de Manhaçu. Eles até fizeram uma moeda local, o Boró. O governador do estado, mandou suas tropas pra acabar com isso, mas eles perderam contra os rebeldes. Parecia que ia dar certo. Só que não. O governador pediu então a ajuda do governo federal, que mandou lá um monte de tropas. Vendo a besteira que eles fizeram, o coronel fugiu pro Espírito Santo, e é assim que acabou a nova república, que durou apenas 22 dias. E é isso aí, cinco quase países que surgiram aqui no Brasil. Duas menções honrosas. Uma é República Guarani. Essa a gente aprende um pouco mais na escola. Na época do Brasil Colônia, vários padres jesuítas, vieram pra cá, pra catequizar os índios. Eles fundaram várias vilas, chamadas de missões, que vieram muito bem organizadas. Chegando a um ponto, que ficaram bem autônomas, eles tinham tudo lá, e conseguiam se virar muito bem. Em tese, eles eram de Portugal ou da Espanha. Mas os historiadores comentam que eles reportavam mais pro Vaticano. Se eles não tivessem sido massacrados, principalmente pelos bandeirantes, talvez com o tempo teriam formado seu próprio país. Ou até países. Outro caso bem conhecido, é o Quilombo dos Palmares, formado por escravos que fugiram, lá no Nordeste do Brasil. Lá no que hoje é o estado de Alagoas. Só que eles também acabaram sendo extintos depois. É claro, gente, que eu não me esqueci da Guerra dos Canudos, Revolução de Falpilha, República Juliana, e é claro, o mais famoso que é o Uruguai, que até acabou virando um país. Apesar que o caso dele foi um pouquinho diferente, mais coisa da Inglaterra, enfim. Esses casos, e alguns outros, eles são mais conhecidos, por isso que eu não coloquei na minha lista. Não quer dizer que eles não mereciam estar aqui. Também tem aquele caso do Acre, que ficou independente lá no começo, e depois se juntou ao Brasil. Mas eu já mencionei, e é um outro vídeo meu. Esses cinco que eu separei aqui, são os que eu mais me surpreendi, principalmente esse último aí. Mas o que mais não falta na história do Brasil, é movimentos separatistas. Se vocês gostaram desse vídeo, e querem uma parte 2, ou vídeos parecidos, dá um like, e comenta aqui também, senão fica difícil saber se vale a pena continuar com uma série. Então curtem, comentem, compartilhem com outras pessoas, tudo para ajudar a cansar mais gente. Quanto mais popular o vídeo ficar, mais provável de acontecer uma parte 2, ou uma continuação com alguma outra coisa. E por enquanto, gente, é isso aí. Vou ficando por aqui, nos vemos na próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho